A primeira edição Você está sintonizado na Folha FM noventa e oito vírgula três, a rádio que toca você. Hoje é segunda-feira, aliás, terça-feira, dia quatorze de janeiro de dois mil e vinte. São sete horas e seis minutos. Bom dia, ouvintes. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do site Folha 1 e da Folha da Manhã, mas antes a previsão para hoje. Tempo nublado, tem uma possibilidade de 50% de chance de chuva, máxima prevista para vinte e oito graus, mínima de vinte no momento no centro da cidade, vinte e quatro graus. Câmara vota hoje após acordo com oposição. A LOA de dois mil e vinte. Presidente da Casa articulou para remanejamento de vinte por cento. A previsão é de aprovação e início do recesso legislativo. Demora da votação reflete em atraso de repasses para hospitais. Linda Mara é presa após noventa e cinco dias foragida. A apreensão de cento e cinquenta quilos. A Polícia Federal encontra maconha que viria para Campos. Operação na área ocupada pelo tráfico em Guarulhos. No esporte, depois da eliminação, protesto de torcedores e demissões no americano. No fim de semana, acidentes na região deixam saldo de dois mortos. No Folha 2, Missa Indonana. Benção a Romeiros a caminho de Santo Amaro. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. Também, radios.com.br é uma opção para você ouvir a programação da Folha FM. No programa conosco, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Teremos também como convidado Aristides Sofiati. Daqui a pouquinho, logo no segundo bloco, a gente vai conversar. Bom dia, Aristides. Obrigado pela presença. Mas vamos, Aloysio, falar um pouquinho sobre esses assuntos principais de hoje. É claro que é muito importante essa notícia da Câmara, que vota hoje após acordo com a oposição à LOA de 2020. Bom dia. Bom dia, Mano. Bom dia, Fiat. Daqui a pouco vamos estar conversando aí no próximo bloco. Bom dia, Marcelo. O link está no ar já, o definitivo. Beleza. Icaro, bom dia. Bom dia, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Olha, se eu dissesse que é um prazer estar de volta, eu estaria mentindo, não é? Mas é... Mas é... Eu prefiro ficar de férias, mas não dá para ser, né? É. E também, se você não tiver o contrato de férias de trabalho, as férias não são tão boas, né? Não são tão boas. É verdade, é verdade, é verdade. Que seria do ruim, do bom, né, se não fosse o ruim. Não sou só crático de oposição, né? Você só sabe o que é o frio se você tiver com o tempo quente antes de desesperar. Exatamente, exatamente. Mas enfim, é... Se vale a pena pela sinceridade, é menos... É mais prazeroso voltar aqui do que voltar a Folha da Manhã ao jornal. A Redação da Folha. Mas enfim. É... Eu tipo, como eu tiro férias e fico com a tafona, eu tenho por hábito me desligar completamente das coisas de campo. Eu não me... Eu não acompanho. Até porque eu tô... Tô dando 36 quilômetros, se eu acompanhar eu acabo voltando. Nem que seja mentalmente. Então eu acompanho as coisas do Brasil e do mundo. Vamos conversar com o Sufiati, uma pauta que tem bastante coisas internacionais e nacionais. Uma coisa local que é inevitável pra quem tá tafona. É a boca da barra do Rio Paraíba, mas não tem como. Não tem como você se desligar quando você tá numa praia banhada pela foz, que não existe mais a foz entre o rio. O rio se desligou, pelo menos naquele ponto do mar. Então é uma coisa... A gente vai falar também sobre Cristo. Mas o antecessor dele como profeta de Israel, não é Moisés que abriu ali o... Que abriu a boca da barra, né? Foi o homem mesmo. O homem, talvez, não tão... Não tão imbuído do Espírito Divino, assim, que durante séculos e séculos e anos e anos de interferência desastrosa causou aquilo ali. Mas a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos blocos. Eu, na sexta-feira, quando, infelizmente, está chegando o final, na última sexta-feira, está chegando o final, vou ter que me atualizar os assuntos de campo pra poder voltar, eu fiz algumas ligações. A pessoa, todo jornalista tem suas fontes, né? Você liga pra aquelas fontes. Por fora mesmo e tal, o que tá acontecendo? Primeira pergunta que eu fiz, orçamento. De outro marido, ver o rei na cara, aprovaram isso, né? Não falo nem em relação à Câmara, não falo em relação à relação de todo poder, entre legislativo e executivo. E falo, não, aprovaram ainda não. Até tá de brincadeira. O bom de campo é que você sai 15 dias e as coisas não mudam, né? Impressionante. Campos é aquela coisa. Eu morei no Rio, uma época, lá nos 90, trabalhando no Jornal do Brasil, aquele prédio antigo que eu vim no Brasil, eu me lembro que eu ficava com uma saudade louca de Campos, louca. E aí, chegava em Campos, em 15 minutos eu queria voltar. Passava rapidinho a saudade. É, e já sabia de tudo o que tinha acontecido. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos papos, as mesmas caras. Enfim, falaram pra mim que o acordo tinha sido costurado por Fred. A virtude grande foi de Fred Machado na costura desse acordo. E como o G8 se revelou ontem, inclusive, o motivo, né? O líder do G8, o vereador... Igor, né? É, o vereador Igor, que foi convidado antes, durante, depois da crise, com o governo pra vir aqui no programa pra falar, Igor Pereira. E se esquivou antes, esquivou durante, esquivou depois. E outro motivo foi revelado, em rede social, divulgando uma foto dele com um pré-candidato a prefeito Caio Viana. Ao qual ele apoiou em 2000 e... Pra prefeito em 2000 e... Em 2000 e... É... 16. Ele era do PSB... Ele era do PSB ainda, quer dizer, que era o partido do vice de Gil à época... De Gil... De Caio à época, que era Gil Viana. E falava alto bom som, depois de ter a experiência que teve com Caio em 2016, que jamais caminha ali de volta com Caio. Mas como político, é político. Divulgou ontem nas redes sociais uma foto dele com o pré-candidato Caio Viana. Todo direito de escolher um pré-candidato. Lembrando que disse... Eu sei o que você fez, o que você disse no verão passado. Ele falou que nunca mais caminha ali cai de novo. E estava ontem. Porque o G8 ouviu o rastro do G8, né? Com a prefeitura. E passou muito em torno dessa coisa do limite, do remanejamento do prefeito. A Rosinha teve 50% nos oito anos de governo. O Rafael vinha tendo 30% em remanejamento. E os vereadores do G8... Foram 11 deles, na verdade. Em outubro, ainda na primeira proposta orçamentária do governo Rafael, eles aprovaram essa emenda para limitar em 10%. Dois desses vereadores saíram, né? Dois, não, aliás, três. Foram... Foram... Foram 10 e foram agora, não estou me lembrando. Foram 10 e foram 11. Mas, enfim, foram mais. Depois saíram do grupo e ficou o G8. O governo também rompeu com quatro desses. Inclusive, o Rico Pereira foi um dos que... Foi um dos que o governo rompeu, né? Também rompeu para não voltar mais. E o que o governo fez, o Fred fez, costurou? No lugar de ficar nisso com o G8, foi a oposição. Foi mais inteligente, porque você... É a maioria simples para você provar o orçamento. Então, na somatória de votos, para aprovar, eles foram para a oposição. Então, eles vaziaram o G8. E tudo isso custurado por Fred Machado, presidente da Câmara, aliado de Rafael. Não teve Bastos, que é Alexandre Bastos, secretário de governo, não teve pouca participação nenhuma nisso. Mesmo o ex-presidente da Câmara, hoje, deputado federal Marcão, não teve participação. O próprio prefeito não teve. Foi uma coisa que custou para o Fred. E foi melhor, porque aí ele já foi para o G8 com os votos que ele precisava. Com os votos da oposição, ele não precisava mais do G8, entendeu? Então, foi uma manobra muito inteligente. Manobra muito inteligente. Aquela coisa básica, né? Você chega, abre a bola na ponta, corre para receber, o cara abre para você. É o que Alexandre funda em... Alexandre o Gandhi, em Galgamela, chama de ordem oblíquo. Você vai para a direita, abre para a direita, fecha para o centro e corta para a esquerda. E aí você pega toda a vanguarda do seu inimigo esguarnecido. Foi o que foi feito. Verdadeiramente no contrapé. É, é de simulação. Você vai para a direita e corta para o centro, rápido, para a esquerda. E é uma tática antiga, dá certo em campo de batalha, dá certo independente do qual seja o campo de batalha. E tudo indica que vai dar certo hoje, vamos esperar a sessão para a gente falar com mais propriedade. Mas amanhã vai estar aqui, inclusive o Marco, a gente vai ter que fazer amanhã o contrário. A gente vai ter que fazer as entrevistas antes, a entrevista antes, e depois fazer o comentário. Porque amanhã é Fred Machado um entrevistado daqui. Perfeito. E a gente vai fazer isso, vai entrevistar... Vamos começar às sete com a entrevista. É, porque ele tem a festa de Santa Amaro, a missa de 10 horas. Ah, sim, 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 sim. Vai estar tudo complicado. Sem problema. Então vamos fazer isso, vamos ter que fazer... Acho que talvez dois blocos, ou um bloco direto, ele tem que ser daqui a oito horas. Então amanhã vamos começar direto com a entrevista. É, está ótimo. E vai vir aqui, vai estar falando sobre isso que eu estou falando aqui com vocês de maneira muito mais... Vivenciada. É, personagem central, protagonista desse... Do que quer acontecer hoje, mas o que vai acontecer é isso mesmo. Vão aprovar o limite, nem os 30% que eram, que o governo queria manter, nem os 10% que o G8 fez para... Fez para... Enfim, ter um poder de barganha maior no ano eleitoral. Na verdade o que eles queriam é isso, eles queriam mais condições para se reelegerem. Tem ninguém aí jogando para a população. A verdade é que todo mundo está pensando em reeleição, né? Eles queriam condições mais vantajosas para tentar a reeleição no ano que vem. Enfim, vão ser 20% que foram acordados com a oposição, conseguido, né? E também, quer para nós, o próprio Vladimir, isso quem ouviu foi eu, e vem para o grupo, era contra os 10%. Vladimir é um forte candidato para ganhar em 2020. É pré-candidato, né? É bom frisar. Ele não queria ter só 10% de remanejamento. É ruim para o Rafael, vai ser ruim para ele também. Qualquer prefeito, né? Igor, antes de encontrar guarida em Caio, o Igor procurou guarida com o Vladimir e encontrou um não. Porque, na verdade, isso se confirmando, os 20% passando hoje na sessão, muitas pessoas saem perdendo. E, por exemplo, a gente falou aqui, você falou aqui, você comentou o Marco, os hospitais que já estavam atrasados, estão mais atrasados, porque não pode pagar nada. Porque o campo não tem orçamento, quer dizer, tem umas coisas que só em campo mesmo acontecem, né? Você está indo para metade do mês, primeiro mês do ano. Amanhã, né? Você não tem orçamento aprovado. Então, Igor tentou primeiro com o garotinho, ouviu um não, e aí teve as portas fechadas no governo do Rafael, foi defenestrado do governo, com todos os seus indicados políticos, ganhou um não de Vladimir e foi para os braços de quem disse que nunca mais votaria. O que é que é mais jura de amor e desamor, também a gente não deve levar a sério, né? Ainda mais em política. Acho também que perde o governo, porque saiu, querendo uma coisa, no final vai ter que se conectar com outra em um ano eleitoral. vai tentar a reeleição. Quer dizer, essa margem é menor para você tentar remanejar a verba, enfim. Não sei, vamos esperar que pelo menos perca menos a cidade. Mas amanhã o Fred Machado vai estar aqui e vai poder falar melhor sobre isso. Vamos lá. Engolhei errado aqui. Engolhei errado, aí não posso me ajudar. Não, só uma aguinha mesmo aqui na garganta. Vamos ao intervalo para voltar com o Aristides então? Aí eu tenho um alívio, eu posso tossir um pouquinho. Vamos ao pequeno intervalo com o Folha no Ar, primeira edição. Só uma pergunta que eu ia fazer e acabei não fazendo. Quantas vezes você chegou a convidar o Igor? Três vezes para vir aqui. O Igor? É. Ah, não vou saber quantificar, mas foram mais de três. Foram em três momentos. Sim. Foi antes, durante e depois. Mas é, enfim. O mundo é livre para falar e para não falar. Não, claro. Inclusive para dar entrevista de verdade, dar entrevista cujas perguntas pré-aprovou. Isso aqui não vai acontecer, por exemplo. Mas tem outros meios que fazem isso aí. Pergunta pré-aprovada. Entrevista com pergunta pré-aprovada, tem isso. Responder o que quer que não vai ser não. Nem o Sofiat, que é meu amigo, minha referência de tantos anos, não. Isso não. Nem tem sentido uma coisa dessa. Não estou querendo fazer nem elogio, nem crítica. O deputado Vladimir vem aqui. Ele responde, enfrenta do jeito que ele quiser. Qualquer pergunta, ninguém não se mostra irritado, nem... O prefeito Rafael também. O Rafael também. O Vladimir também. Rodrigo Bacelar também, que é meu amigo amigo. Pois é. Juviana também. Eu acho o seguinte, aquele modelo William Bonner acabou na eleição de 2018. Acho que a gente não deve também se avorar de... A gente não é delegado, a gente não é... Jornalista não é delegado. Jornalista não é juiz, nem promotor. Aí sim, a pessoa tem obrigação de dizer a verdade. Assim, mesmo tem a prerrogativa de não poder produzir prófata e votar a ela. Agora, a gente não é. A gente é jornalista só. Então, aquele modelo aqui é uma conversa e tal. Agora, se nem a ser o vereador que é, enfim... Tranquilo, o direito dele também. É a Raul Sexta, né? Seu direito de ser carregado, carregar a gente nas costas, né? Raul Sexta. Se faça o que tu quer, isso precisa tudo no nome da lei. É, grande Raulzito. Grande Raulzito. Raulzito e seus Panteras. Foi o primeiro grupo do Raul lá na Bahia. Ele disse que só tocava em festa chique. Só de rico. É um bom comentário sobre ele agora no Netflix, tem indico. Raul é... Entre o fim... Entre o fim e o começo. Muito bom documentário. É, eu cheguei a vê-lo na 80 e pouquinho na Rádio Cidade, no Rio, sendo entrevistado pelo Mansur e já com uma dificuldade muito grande de falar. Já, sabe assim, já perto do fim do Raul. Um gênio, né? Não, sim. Como eletrista... Não. Gênio, gênio. A capacidade de juntar o vice-presidente com o Luiz Gonzaga, Baião com o rock... Sensacional. Altamente original, muito antes de Mangue Beat, de tudo isso. Foi o precursor de... Raul foi um gênio, um gênio, um gênio. Bom, vamos ao intervalo. Voltamos... Inclusive, para definir, mesmo antes de morrer, muita coisa que aconteceu depois, como eu acabei de fazer aqui, né? Os versos dele. Tem músicas do Raul dos anos 80 que, se você for ouvir hoje, você vai dizer... Gente, quem é que... Essa música foi feita para hoje? Para a atual história da política brasileira? É igualzinho. Mas também é fácil. Eu acredito que é brasileiro, como eu falei, se ela sai um tempo, volta da... Bom, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o intervalo. Voltamos já já, batendo papo com Aristide Sofiati. Folha no ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vem aí. E... E...